ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto. Sr. Presidente, agradeço o plenário do Gepantel do Ministério Público, os senhores advogados presentes e os que assumiram a tribuna. Sr. Presidente, eu vou fazer a leitura do voto, já distribuído de sempre que possível, eu vou saltar sobre alguns pontos, muito embora vários sejam os dispositivos impugnados. Mas eu gostaria de fazer duas rápidas observações. A primeira delas é de que todo o segmento jurídico alagoano tenha assentado que quem ganha com a eventual extinção dessa vara contra os crimes organizados, é exatamente o crime organizado. Segundo ele, a atuação da vara coibiu, segundo esse segmento, essa atuação dessa vara contra os crimes organizados, ela coibiu os crimes de sequestro que praticamente não são registrados há mais de um ano e focou a sua atuação no combate ao tráfico de drogas. Aqui, em números muito expressivos de especialistas que opinaram, em mercê de criar, em 2007, para julgar apenas os casos envolvendo o crime organizado, a iniciativa atuou essa referência e chegou a ser citada com um exemplo nacional pelo CNJ. A látere desse aspecto, quando eu verifico que entidades que não são da magistratura lutam pelas prerrogativas da magistratura, eu fico a me perguntar se na ação declaratória de inconstitucionalidade também não deveria erigir condições da ação para que houvesse uma legitimácia de causa. Quer dizer, ninguém melhor que as entidades de classe dos magistrados para lutar pelas prerrogativas da classe dos magistrados. Mas, agora, outrem, a pretexto de lutar pelas garantias da magistratura, querem eliminar essa vara como se ela estivesse afetando as garantias dos outros magistrados. E aí me vinha a mente, Sr. Presidente, algo que seria irônico se não fosse trágico. Eu me recordo que num plantão de habeas corpus no Rio de Janeiro, num domingo, um juiz foi concitado a definir uma ordem de habeas corpus em nome da liberdade da garantia, definiu-a e o paciente liberado foi morto na segunda esquina do fórum do centro da cidade. Quer dizer, são direitos exercidos em nome do direito, mas com finalidade completamente espúria. Eu faço esse introito exatamente para, digamos assim, me valer dessas informações e afiançar a eficiência deste juízo colegiado criado no estado de Alagoas. Então, compete-nos, evidentemente, analisarmos aqui a instigante questão da inconstitucionalidade e de diversos artigos que aqui foram mencionados. Sr. Presidente, da Igreja do Plenário, e Lúcia, perguntando ao Ministério de Professores e Advogados, que me ouviram até então, a ação direta em apreço aborda a temática tão intrigante quanto complexa atinente ao combate à criminalidade organizada. Melhor definindo, cuida-se da antiga discussão a respeito da melhor estratégia a ser adotada pelo Judiciário, com vistas a uma eficaz prestação judicial penal no delicado campo das organizações criminosas. O diploma questionado à Lei nº 6.806, de 22 de março de 2007, representa a solução implementada pelo estado de Alagoas para enfrentar com presteza e justiça a articulada rede de criminosos que atemoriza a sociedade e compromete o crescimento econômico do país. A preocupação é mundial. Conforme relata Alessandro Bernardi, na disciplina sobre o novo Código Penal francês, nos temas sobre a criminalidade organizada, na revista italiana de direito e processo penal, no tratado de Maastricht sobre a União Europeia, a prevenção e a repressão da criminalidade organizada são elevadas a objetivos primários, em vista da segurança coletiva e âmbito continental. Esses objetivos são realizados através de uma cooperação reforçada entre as forças de polícias e uma cooperação mais estreita entre autoridades judiciais, mas também e sobretudo através de uma uniformização das normas dos Estados-membros em matéria penal. Artigo 29 do tratado. Focando a progressiva doação de medidas para fixação de normas mínimas relativas aos elementos construtivos dos crimes e as sanções sobre o que concerne a criminalidade organizada. Artigo 31, a linha E do tratado. E aqui eu cito algumas disposições do tratado que está encartada no voto que já fiz distribuir. Salto então essa parte para continuar afirmando que o autor da ação direta em apreço busca a declaração de inconstitucionalidade total da lei impugnada, sendo relevante a transcrição dos seus dispositivos. Eu pude economizar essa leitura dos dispositivos no relatório, mas entendo imperiosa a leitura agora no momento da votação. A lei 6.806 cria no âmbito do poder judiciário estadual a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas crime organizado dentro do território alagoano e adota providências correladas. O governador do estado de Alagoas faz saber que o poder legislativo decreta e ele sanciona a seguinte lei que é objeto da fiscalização abstrata. Artigo 1º fica criada a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e julgar os delitos envolvendo atividades de organizações criminosas entre parênteses crime organizado e a jurisdição em todo o território alagoano. Parágrafo único as atividades jurisdicionais empenhadas pela 17ª vara criminal da capital compreendem aquelas que sejam anteriores ou concomitantes à instrução prévia às da instrução processual e às de julgamentos dos acusados por crime organizado. Artigo 2º A 17ª vara criminal da capital terá titularidade coletiva sendo composta por cinco juízes de direito todos indicados e nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas com aprovação do pleno para um período de dois anos podendo, a critério do tribunal, ser renovado. Artigo 3º Em caso de impedimento, suspensão, férias ou qualquer afastamento de um ou mais titulares da 17ª criminal da capital o presidente do tribunal designará substituto ouvido ou pleno. Artigo 4º Os cinco juízes da 17ª vara criminal da capital após deliberação prévia da maioria decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da vara. Os atos processuais urgentes quer anteriores ou concomitantes à instrução prévia quer os da instrução processual poderão ser assinados por qualquer um dos juízes e os demais por pelo menos três deles. Artigo 5º Todos os inquéritos e processos em trâmite relativos aos feitos à competência da 17ª vara criminal da capital observarão em especial a atenção às cautelas de sigilo o princípio do devido processo legal e a garantia da ampla defesa. Vedando seus servidores lotados na vara a divulgação de informações oriundas de processo ou inquérito policial respeitado que disciplina a Lei Federal nº 8.906 de 94 que dispõe sobre o estatuto da OAB. Parágrafo único o dever de sigilo obriga também as autoridades administrativas, policiais e servidores de qualquer um dos poderes. Artigo 6º A assessoria militar do Tribunal de Justiça incumbirá disponibilizar militares para segurança e proteção dos juízes. Podem ser delegados a qualquer outro juízo os atos da instrução ou execução sempre que isso não importe prejuízo ao sigilo à celeridade ou à eficácia das diligências. Artigo 8º Pleno do Tribunal de Justiça resolvido os juízes componentes da 17ª Vara Criminal da Capital poderá modificar temporariamente entendendo necessária a sede do juízo especial bem como remanejar os servidores nele lotados de modo a atender devidamente aos propósitos da Vara. Artigo 9º Para efeito e competência estabelecido no artigo desta lei considera-se crime organizado desde que é cometido por mais de dois agentes estabelecido a divisão de tarefas ainda que incipiente com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos ou por posição de mando de um agente sobre os demais de hierarquia praticados através de um uso da violência físico-psíquica fraude, distorção com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local, regional, nacional ou internacional dois pontos um os crimes de especial gravidade ou seja todos aqueles combinados com pena mínima em abstrato igual ou superior a quatro anos de reclusão dois o constrangimento legal três a ameaça quatro tráfico em pessoas cinco os crimes contra a administração pública seis os delitos tipificados dos crimes 237-238 parágrafo 1-24142 da lei 8069-1990 que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente os crimes contra a ordem tributária prevista na lei própria os delitos definidos na lei de licitações os crimes definidos na lei 9434 que dispõe sobre a remoção de órgãos tecidos e parte do corpo humano os crimes contra a fauna definidos na lei própria consideram-se ainda como crime organizado aqueles praticados por organizações criminosas e não se observando as características trazidas no capo deste artigo 1 referidos na convenção das nações unidas sobre o crime organizado internacional 2- conecto com relação teleológica consequencial aos previstos no inciso primeiro do capo deste artigo artigo 10- também para efeitos da competência estabelecida no artigo primeiro considera-se organização criminosa o grupo de mais de duas pessoas voltadas para atividades ilícitas e clandestinas que possuam uma hierarquia própria e capaz de planejamento empresarial que compreende a divisão do trabalho e o planejamento dos lucros suas atividades se baseiam no uso da violência e da intimidação tendo como fonte de lucros a venda de mercadorias ou serviços ilícitos no que é protegido por setores do Estado tem como características distintas de qualquer outro grupo criminoso o sistema de clientela a imposição da lei do silêncio aos membros ou pessoas próximas e o controle pela força em determinada porção do território semelhante às milícias dois aquela estruturada de três ou mais pessoas ainda que seus membros não tenham funções formalmente definidas existentes a certo tempo e agindo consertadamente com a finalidade de cometer os crimes referidos nos incisos do capítulo do artigo 1 desta lei ou crimes anunciados na Convenção das Nações Unidas sobre o crime organizado transnacional verbe grácia corrupção lavagem de dinheiro obstrução à justiça com intenção de obter direto ou indiretamente benefício econômico material político artigo 11º a 17ª vara criminal contará com um sistema de protocolo autônomo integrado ao sistema de automação do judiciário parágrafo 1º os inquéritos policiais representações e quaisquer feitos que vessem sobre atividades de organizações criminosas crime organizado serão remetidos diretamente para a Secretaria da 17ª vara criminal da capital não se distribuindo mediante protocolo geral parágrafo 2º toda e qualquer medida preparatória para investigação policial medidas de urgência anteriores ou com comitância à investigação prévia procedida pela autoridade policial pelo Ministério poderão ser encaminhadas ao protocolo da 17ª vara criminal desde a que versem ou haja indicativo da existência de qualquer dos delitos das condições reportadas nos artigos 9 e 10 parágrafo 3º depois de decidir os casos urgentes os magistrados estruturais da vara entendendo que a matéria pertinente não se enquadra na competência definida na lei remeterão os autos para a distribuição que os enviará ao juiz o competente qualquer juiz poderá solicitar nos casos em que esteja sendo ameaçado no desempenho de suas atividades adicionais o apoio da 17ª vara criminal cujos membros assinarão em conjunto com aquele dos atos processuais que possuam relação com a ameaça artigo 13º dos inquéritos policiais de procedimentos prévios em andamento relativos à competência disposta nesta lei bem como seus apenso o eméreo deverão ser redistribuídos à 17ª vara criminal a corredoria da justiça velará pela estreita obediência ao disposto no caput as ações penais já em andamento não poderão em nenhuma hipótese ser redistribuídas artigo 15º aos juízes integrando a 17ª vara devido a vantagem reportada no artigo 185 da lei de organização judiciária do estado de Alagoas o anexo 1 da lei 6797 passa a vigir com a crespo de 3 novos cargos de analista judiciário artigo 17 na estrutura das varas criminal da capital terceira entrância anexo 1 fica acrescida a 17ª vara criminal com a competência atribuída por esta lei e 18 as despesas resultantes da execução desta lei correrão por conta das dotações consignadas ao poder judiciário no orçamento do estado artigo 19 norma de encerramento esta lei entrevigou na data de sua publicação revogando-se as disposições encontradas compulsando-se os autos verifica-se que as razões invocadas pelo demandante apontam mais de uma desanda de vícios na lei objeto da fiscalização obstinadas todos tecendo e merecendo atenção separado pois independentes entre si sem prejuízo também de que afirma aqui a jurisprudência da casa que prevê no controle concentrado de constitucionalidade a causa de pedir aberta o que também em caso é absolutamente indiferente porque há uma impugnação de cada dispositivo uma premissa deve ser firmada desde logo não há qualquer inconstitucionalidade na criação pelos estados de várias especializadas em razão da matéria seja no âmbito cível seja na seara penal o código de processo penal em vigor reserva um capítulo o de número 3 da competência da natureza da infração no título 5º da competência para deixar extremo de dúvidas que aos estados é conferida a liberdade de criar e distribuir várias judicionais de forma que melhor atenda os interesses da comunidade aqui eu transcrevo o artigo 74 o dispositivo foi editado sob a ex da construção de 37 a chamada polaca cujo artigo 103 estabelecia compete aos estados legislar sobre a sua divisão e organização judiciária nenhuma alteração se observa no comando do artigo 125 da carta atual os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos na Constituição o que atesta a compatibilidade do artigo 74 do código processo penal com o ordenamento jurídico ou de erro em consequência pode ser afastado qualquer malferimento a competência reservada pelo artigo 22 inciso primeiro a união no sentido de compete ela privativamente legislar sobre direito penal e processual matéria interna corpus que é passível de ser tratada na lei de organização judiciária tratos de salutar reserva de competência estadual quando haveria melhor forma de adequar a prestação judicial necessidades carências e vicissitudes apresentadas em cada região essa preocupação pode ser observada a verba e graça no artigo 126 da Constituição da República Federativa do Brasil segundo a qual para dirimir conflitos fundiários o Tribunal de Justiça proporá a criação de várias especializadas com competência exclusiva para questões agrárias é um truísmo afirmar que no Estado de São Paulo não se observa o mesmo interesse na criação de várias agrárias existentes em Goiás por exemplo a possibilidade de especialização de várias é reconhecida de forma pacífica pelo Supremo Tribunal como se pode depender das seguintes decisões que são aqui o arrolo nas páginas 10 e 11 na DI 1218 do ministro Maurício Correia no habeas copo 9604 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski no HC 94146 da relatoria da ministra Ellen Grace basicamente todos têm a mesma emenda eu vou ler uma emenda só uma cota marginal da emenda que de direito processual penal habeas copo súmula 691 especialização de competência raciocínio matéria e provimento 275 do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região e inexistente violação de postulados constitucionais e aí prossegue ainda mais um que é o habeas corpus o habeas corpus 85060 da relatoria do ministro Eros Grau e outro habeas corpus 91024 da ministra Ellen Grace continua então presidente depois de assaltar essa parte possível de ser superada a liberdade dos estados na criação das varas criminais em razão da natureza da infração somente encontra freios nas demais competências previstas constitucionalmente as quais devem ser respeitadas pelos critérios definidos na legislação estadual e aqui eu cito um comentário ao Código Processo Penal segundo o qual o artigo 74 permite a cada estado da federação em suas leis de organização judiciária determinar o órgão judicial competente nas comarcas em que haver dois ou mais juízes igualmente competentes levando-se em conta a natureza da infração esta pode ser aferida por qualquer critério espécie de pena diversas espécies de crime etc apesar da importância dessa atividade de especialização da justiça quanto a ela sempre houve certa indolência dos estados enquanto existissem promotorias e delegacias especializadas o judiciário não tratou de acompanhar os passos das demais instituições o que certamente milita em desfavor da racionalização do serviço judicial coube então o Conselho Nacional de Justiça através da recomendação número 3 de 30 de maio de 2006 enxergar ali mecanismo otimizador da persecução ou crise em judício de delitos praticados por organização criminosa e aqui então eu cito a recomendação número 3 de 30 de maio de 2006 que recomenda a especialização de várias criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas e aqui eu traço o perfil dessa recomendação todas as considerações preambulares engendradas no afante de ao final recomendar como fez o Conselho da Justiça Federal aos Tribunais Regionais Federais no que respeita ao sistema judiciário federal bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados a especialização de várias criminais com competência exclusiva ou concorrente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas e aí então essa recomendação como vossas excelências tem a mão ela traz assim uma série de providências a serem adotadas para viabilizar esse projeto de criação de várias especializadas no combate ao crime organizado também é matéria de conhecimento público essas leis estão mencionadas devidamente nos votos distribuídos e só acho que eu peço também para superar a leitura desse diploma a sugestão para que sejam plantadas várias especializadas já constava do item 27 das 40 recomendações do grupo de ação financeira internacional e aqui vale a pena esse destaque apenas do GAF que é esse grupo de ação financeira internacional no sentido que os países deveriam assegurar que as investigações sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são confiados à autoridade de aplicação da lei específicas os países são encorajados a apoiar e desenvolver tanto quanto possível técnicas especiais de investigação adequadas à investigação do branqueamento de capitais tais como as entregas controladas as operações encobertas e outras técnicas pertinentes os países são também encorajados a usar outros mecanismos eficazes tais como recurso a grupos permanentes ou temporários especializados em investigações sobre o patrimônio e investigações realizadas em colaboração com as correspondentes autoridades competentes de outros países assim é não só constitucional como também salutar a iniciativa do Estado de Alagoas de criar uma vara especializada no processo de julgamento de delitos praticados por organizações criminosas e para que se dê nitidez aos lindes dessa competência raciocínio em matéria não poderia o diploma deixar de adotar algum conceito de crime organizado repisse que isso não traduz invasão da competência da União para tratar direito penal e processo penal é tão somente um pressuposto necessário para o exercício da competência estadual na medida em que não pode ser criado um novo órgão judicial sem que sejam rigorosamente definidos os critérios de determinação da sua competência eu aqui relembro que os crimes considerados de competência desta vara são todos tipificados no código penal é apenas uma competência desse colegiado para o julgamento desses delitos ocorre que o conceito de crime organizado é intrinsecamente fluido mutável variando variando de acordo com as diversas culturas e meios sociais Gabriele Fornassale docente da Universidade de Trento explica que na Itália há tradicionalmente uma identificação entre a criminalidade organizada e a máfia ou outras estruturas que não apenas são protagonistas de atividades delituosas de vários tipos como também incidem fortemente com a sua presença sobre o tecido social político e institucional por outro lado em outros países o problema da criminalidade organizada se compõe na realidade dos problemas setoriais que o fenômeno cria envolvendo sobretudo um inquinamento da economia legal mas também graves violações de direitos humanos com a exploração sexual de mulheres e menores de idade e isso o professor Fornassale Gabriel Fornassale ele apresenta no seu livro sobre a estratégia para confrontar como na criminalidade organizada e seus aspectos comparatísticos na experiência europeu continental na revista trimestral de direito penal e da economia na Espanha a guisa de exemplo o artigo 282 da lei de enruiciamento criminal traz em seu item 4 também uma regra salutar sobre esse ângulo ao dispor que os efeitos destacados no artigo se considera como delinquência organizada a associação de três ou mais pessoas paralisadas de forma permanente ou reiteradas condutas que tenham por fim cometer algum dos seguintes delitos então é exatamente igual ao que se expõe aqui nessa recomendação seguintes delitos então isso está previsto na própria lei de processual criminal da Espanha não por outro motivo a convenção das nações unidas contra a criminalidade organizada internacional cognominada convenção de palermo incorporada ao ordenamento brasileiro por força do decreto 5.015 de 12 de março de 2004 adotou o conceito vago e impreciso de crime organizado como se afere da leitura do artigo segundo do diploma e comento para efeitos da presente convenção entende por grupo criminoso organizado grupo estruturado de três ou mais pessoas existentes há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção com a intenção de obter direto ou indiretamente o benefício econômico ou seja infrações graves ou ou infrações anunciáveis na convenção infração grave é ato que constitui infração punível com a pena de privação de liberdade cujo máximo não seja inferior a quatro anos grupo estruturado grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração analisando esse dispositivo e registrando a falta de consenso sobre o conceito de crime organizado José Paulo Baltazar Jr na sua obra crimes federais quinta edição livraria do advogado enumera as características reconhecidas na doutrina na jurisprudência para o crime organizado pluralidade de agentes estabilidade ou permanência finalidade de lucro divisão de trabalho estrutura empresarial hierarquia disciplina conexão com o Estado corrupção clientelismo violência entrelaçamento ou relações de rede com outras organizações flexibilidade e mobilidade dos agentes mercado ilícito ou exploração ilícita de mercados ilícitos monopólio ao cartel controle territorial uso de meios tecnológicos sofisticados transnacionalidade e internacionalidade embaraço do curso processual compartimentalização então assim como a criminalidade ela se aperfeiçoou também deve se aperfeiçoar o judiciário para enfrentar essa sofisticada organização criminosa dessa pluralidade de definições de crime organizado concluz que a lei estadual não incide em constitucionalidade apenas por trazer o próprio conceito seja porque não há um consenso a respeito das características essenciais dessa figura seja porque a lei poderia escolher qualquer critério para fixar a competência da vara criminal em razão da natureza do delito o enunciado número 722 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal com os seguintes de exerção da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade do estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento ao contrário do que a lega inicial não se aplica ao caso tendo em vista que a norma estadual não veicula tipo penal incriminador nem desborda de sua competência para tratar da organização judiciária também não procede a greve plenário o argumento do proponente da presidência de exerção no sentido que a abertura do conceito trazido pela norma estadual viola os princípios do juiz natural da vedação à criação dos tribunais de exerção e da legalidade pois permitiria ao magistrado escolher caso a caso quais os processos serão submetidos à sua apreciação a par da abertura intrínseca ao conceito de crime organizado aqui já referida não cabe ao Supremo Tribunal Federal a prioristicamente considerar excessiva a vagueza da norma e pressupor que a liberdade interpretativa será subvertida pelos juízes isto a memorar que o pretório de acesso deve exercer sua função de guarda da Constituição com parsimônia evitando o indevido sufocamento da função legislativa o que provocaria a existência do verdadeiro governo de juízes que é essa posição contra majoritária que não se pretende instalar num país onde deve haver a supremacia do parlamento e não a supremacia judicial nesse sentido eu cito o relevante entendimento do professor Luiz Roberto Barroso na sua interpretação da Constituição sexta edição Saraiva pás da mil pás da cento e setenta e sete de seguinte teor a declaração de inconstitucionalidade de uma norma em qualquer caso é atividade a ser exercida com auto-limitação pelo judiciário devido a deferência ou respeito que deve ter em relação aos demais poderes a atribuição institucional de dizer a última palavra sobre a interpretação de uma norma não o dispensa o Supremo Tribunal Federal de considerar as possibilidades legítimas que é o caso de interpretação pelos outros poderes não podemos de antemão já afirmarmos haverá uma interpretação inconstitucional do crime do que seja crime organizado no tocante ao controle de constitucionalidade por ação direta a atuação judiciária deverá ser ainda mais contida que é o denominado minimalismo preconizado pela doutrina norte-americana de Robert Post e Riva Siegel anota-se que a constitucionalidade da norma em abstrato ela não afasta o reconhecimento de abusos cometidos concretamente caso de fato o dispositivo seja utilizado como fundamento da estratagema voltada a bolar o comando constitucional da vedação e criação de juízos e tribunais de exceção a tutela do direito da parte deve ser veiculada pelas vias próprias como o habeas corpus e o conflito de competência senhor governador se você se permite você agora vai entrar aqui num segundo tema mas eu acho que esse primeiro tema nós podemos como sugestão para aqui e discuti-lo porque o a parte subsequente do seu voto já diz respeito a um outro aspecto da mesma norma é como é o cheque mas são vários dispositivos mas que seria o caso talvez de nós discutirmos se é ou não constitucional o enunciado da lei estadual que de algum modo define o que seja organização criminosa bom eu me submeto a manifestação do plenário muito embora entenda que devesse prosseguir no julgamento contínuo de toda a norma como porque não é uma preliminar já é um mérito não é é que antes ministro pelo menos na história do tribunal em adins atacando diversos dispositivos de lei nós sempre procedemos ao desdobramento então vamos para facilitar facilitar o convencimento dos pares porque vossa excelência se debruçou sobre a matéria e tem o domínio pleno e nós votaríamos de ouvido nesta sentada senhor presidente eu me submeto ao plenário o que o plenário decidiu é a história do tribunal sem problema alguém eu ouço o plenário ministro estou citando a primeira dúvida senhor presidente a mim me parece que a lei estadual na verdade ela está definindo para efeito de vincular os magistrados que compõem esse órgão colegiado está definindo que seja organização criminosa em termos de tipificação coisa que a meu juízo a despeito da convenção de palestra poderia ser feita por lei federal esse tema foi debatido extensamente quando do julgamento da DPF 153 que foi relator ministro Eros Grau na época invocaram se diversas convenções internacionais algumas das quais veiculadoras de normas de direito penal lembro que em passagem do voto que então referi destaquei na linha do que prevalece em nosso sistema constitucional que normas de direito penal só podem só tem como fonte formal a própria lei não poder desconhecer que a base em SIRS foi o combate à criminalidade silançou diversos crimes muito mais para mascarar o objetivo maior do que criado o colegiado na primeira instância para esse julgamento eu até compreenderia como salientou o eminente relator na página 20 do seu voto no segundo parágrafo ao reconhecer que para que se desse nitidez aos lindes dessa competência raciônio em matéria não poderia o diploma legislativo deixar de elotar algum conceito mas diz ele não traduzem vazio da competência da União para tratar direito penal ou processo penal é tão somente um pressuposto necessário para o exercício da competência estadual em que não pode ser criado um novo órgão judicial sem que sejam rigorosamente definidos os critérios de determinação de ogo a obedência é claro o estado mesmo no desempenho de uma competência que a própria constituição leotou no artigo 125 parágrafo 1º ele dispõe de atribuições para legislar sobre divisão judiciária sobre a organização judiciária sendo que a respectiva proposição legislativa remanesce na história exclusiva do tribunal de justiça pois bem agora a mim também me parece lendo os artigos 9 e 10 são esses dois os artigos exatamente o nome e o 10 que eles poderiam podem até haver reproduzido cláusulas da convenção de palermo que é uma convenção subscrita pela república federativa do brasil do combate a esses delitos impregnados de transnacionalidade mas o que me parece importante é que ao assim proceder o legislador estadual teria entendido como válida uma descrição que só poderia emanar de lei formal não obstante a existência de convenção internacional a respeito dessa matéria eu até destaco há um aspecto interessante o brasil em 1998 subscreveu o estatuto de roma que instituiu o tribunal penal internacional pois bem o estatuto de roma possui um texto realmente extenso e ele menciona e faz referências explícitas e específicas aos diversos delitos sujeitos a competência daquele organismo judiciário crimes contra a humanidade crimes de genocídio crimes de agressão de um estado contra o outro pois bem no brasil depois de grande discussão inclusive na esfera do poder executivo da união ou então o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva remeteu ao congresso nacional um projeto de lei de lei ordinária trificando todas as infrações delituosas já previstas e assim referidas no estatuto de Roma precisamente pelo fato de que a fonte formal do direito penal no sistema jurídico só pode ter apoio considerado a reserva funcional de lei formal só pode ter apoio em lei emanada do congresso funcional a própria constituição verga que medidas provisórias veiculam regras de direito penal o artigo 62 parágrafo 1º da constituição estabeleceu uma cláusula de pré-exclusão em relação às medidas provisórias uma cláusula de pré-exclusão que incide precisamente sobre normas de direito penal o ministro ministro Dias Toffoli quando advogado geral da União participou desses estudos no âmbito da presidência da república é se não me engano um dos que subscrevem ao lado do ministro das relações exteriores do ministro da justiça a exposição de motivos que acompanha o projeto de lei encaminhado ao congresso nacional está na câmara dos deputados pelo então presidente da república mas sobre essa perspectiva você mencionou entende que a chancela através desses documentos transnacionais internalizaram essas regras e com isso houve obediência do princípio da reserva legal é claro que os tipos todos são muito abertos mas estão ali quer dizer a configuração do crime organizado está ali então o que fez a lei estadual é dentro daquela configuração aqueles ilícitos aquelas infrações em razão da matéria seriam julgadas por aquele juízo você permite claro aqui o artigo número tanto quanto o artigo 10 começa a sua redação dizendo para os efeitos da competência e não para o efeito de qualificação penal da conduta do agente então não se está definindo o crime não se está definindo o crime para os efeitos da competência sinto que define o presidente considera-se crime para os efeitos da competência o verbo utilizado é importante a essência do dispositivo o artigo não se define considera-se organização criminosa e aí define mas para os efeitos da competência a questão é e além existem vários efeitos da competência uma repetição da nova internalizada ou seja até uma polícia judiciária vários efeitos da política judiciária de especialização material de varas ou da vara considera-se não está qualificando penalmente a conduta do crime esse crime organizado a quadrilha etc enfim a definição com os elementos subjetivos o objetivo aqui não é uma técnica remissiva para o efeito de fixação de competência mas a competência se dá em razão e razão do crime são os crimes previstos no quadro penal o fato é que que esforço exegético é esse que nós vamos fazer contra a história da vontade do judiciário enfrentar a criminalidade a exegese é proponho de quem é evidente que ocorreu o ciclo de incorporação ao sistema de direito do sentimento interno e que culminou com o decreto presidencial de promulgação daquele ato de direito internacional público mas a questão ainda remanesce não definida no plano interno tanto que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus de que foi relator e ministro Marco Aurélio chegou a discutir essa questão em torno do próprio conceito de organização criminosa tendo em vista precisamente a extrema largueza com que referida essa noção por aquela lei de 1995 se você vai sair simplesmente que é sempre um prazer a excelência traz sempre luz no nosso debate eu me recordo que recentemente o nosso colegiado deliberou sobre a constitucionalidade da criação de uma vara especializada para julgar os delitos previstos na lei maria da perna e isso não é definir tipo penal isso não é definir os tipos penais e criamos uma vara só vai distribuído para aqueles juízes quando as mulheres forem vítimas daqueles especializados que são instituídas e cuja constitucionalidade tem sido reiteradamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal quer dizer elas existem em função de tipificações penais emanadas do órgão competente que é a União Federal agora aqui nós temos nós temos estamos estaríamos reconhecendo o que a convenção internacional se qualifica também como foro formal do direito penal e a mim me parece que sob esse aspecto não obstante a necessidade de se adotar em medidas de prevenção e repressão a essa macro criminalidade a essa delinquência transnacional mas nós temos nós estamos sujeitos a reserva funcional de lei em sentido formal de tal modo que não se pode aplicar uma tipificação prevista em sede de convenção internacional diretamente no plano interno ainda que o ciclo de incorporação daquele ato de detenção ao público tenha sido observado porque o projeto de lei obviamente admite emendas convenções internacionais bem sempre veja-se o estatuto de Roma que é muito claro ao não admitir que quando da sua celebração fossem oferecidas emendas o Congresso poderia na aprovação por decreto legislativo do tratado dessa convenção internacional oferecer emendas não há também a possibilidade de o chefe do executivo exercer o poder de veto ou de sanção por isso que se engolhe pela maior garantia de todos a reserva de lei de duas uma ou a lei estaria simplesmente transcrevendo o que está na convenção no pressuposto que a convenção já está em vigor e ela é absolutamente inútil ou ela está alterando o que diz a convenção e a lei estadual não poderia fazer em nenhum dos dois casos a lei pode subsistir e o que me parece importante é que tendo dois grandes instrumentos internacionais de um lado a convenção americana de direitos humanos artigo não não e de outro lado o pacto internacional sobre direitos civis e políticos artigo 15 eles consagram expressa e o Brasil a eles aderiu aderiu tardiamente mas não importa aderiu não é isso que é importante eles consagram a reserva constitucional de lei formal eu tenho aqui uma passagem que me parece muito elucidativa dos professores Valério de Oliveira Matsuoli e Luiz Flávio Gomes afirmando que o que se mostra constitucionalmente relevante é que aspas no âmbito do direito penal incriminador o que vale é o princípio da reserva legal ou seja só o parlamento e aí é uma reserva de parlamento também exclusivamente pode só o parlamento exclusivamente pode aprovar crimes de penas dentre as garantias que emanam desse princípio acham-se a reserva legal só o parlamento pode legislar sobre o direito penal incriminador e a anterioridade lei não aprovada pelo parlamento lei penal não é válida daí a própria prática institucional do estado brasileiro de que representa exemplo muito expressivo a a a a a a na verdade no meu modo de ver essa expressão organização criminosa é só um instrumento para criar-se um mecanismo de atuação porque não existe o crime de organização criminosa não se vai definir porque isso é crime de per se não existe o crime de organização o problema é que na medida em que vier a ocorrer a aprovação deste projeto de lei teremos a tipificação de crime organizado não deixa o senhor fazer uma observação, se vier aprovado não está funcionando desde 2007 tem que tomar cuidado com o que já passou só para concluir o meu raciocínio não estou dizendo que não, é só para lembrar que isso existe desde 2007 é que a proposição está tramitando a proposição está tramitando no Congresso Nacional e o que diz o artigo primeiro da lei que essa vara terá por competência a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e jogar os verificos envolvendo atividades de organização criminosa entre parênteses, crime organizado e jurisdição em todo o território alagoano e depois define para fins de competência o que é organização criminosa só que mais cedo ou mais tarde o projeto de lei que internaliza o tratado e os tipos penais no direito brasileiro vai vir a ser aprovado se nós decidimos aqui que esta formação é constitucional depois vem sobrevém uma deliberação do Congresso Nacional com sanção da presidência da república e internalizando um outro conselho de crime organizado como é que vai ficar essa mas aqui aqui não se está lendo a tese da precedência da lei da matriz da lei do Congresso Nacional como veículo de criação de um tipo penal ou seja mas a possibilidade não há crime sem lei anterior está aqui na Constituição não há crime sem lei anterior ou que o defina sem lei anterior lei do Congresso Nacional de formar o material que o defina que o descreva que o descreva no sentido de criar o tipo penal não é o caso da lei de Alagoas a lei de Alagoas está dizendo para efeito de definição da competência quando esses crimes tais forem praticados por mais pessoas eles vão então aí que eu se apreço mas que crime é esse que não tem presente de sanção que crime é esse a lei de 95 emanada da União sobre crime organizado não chega a esse detalhamento que a lei de Alagoas chegou em matéria de definição conceitual do que seja crime organizado ou organização criminosa portanto o que o Estado de Alagoas na verdade dispondo sobre matéria que sobre esse específico aspecto mostra-se estranha a esfera de sua competência normativa o Estado de Alagoas muito mais deveria preciso até na enunciação dos elementos integradores da estrutura dessa definição normativa e isso é o que pode às vezes preocupar por quê? Porque se um Estado membro resolver editar uma lei própria uma lei estadual reproduzindo com absoluta fidelidade com absoluta fidelidade tipificações penais é evidente que essa lei estadual ainda que fidelíssima aos modelos aos arquétipos estabelecidos pela União Federal em sede penal é evidente que essa lei mandada do Estado mesmo é uma lei constitucional porque falece competência e competência absoluta federal continuar vigorando ministro Luiz Fux eu não preciso da convenção do Palermo para equacionar essa causa com todas as vendas eu só preciso da Constituição Federal do Brasil artigo 96 inciso 1 letra D compete aos tribunais propor a criação de várias judiciárias com a respectiva especialização eu só queria concluir o meu raciocínio eu penso que nós podemos dar uma interpretação conforme exatamente para se evitar que se mantenha este conceito de crime organizado ou organização criminosa salvando a competência estabelecida na linha do que vem exatamente o voto que o eminente relator já adiantou no início da sessão de julgamento para nós no sentido então de fazer essa compatibilidade dela com o texto constitucional na medida em que não existe na legislação brasileira o crime de organização criminosa de tal sorte a poder formular uma interpretação que mantenha aquelas questões que a lei estadual buscou dar uma especialização em uma dada vara com a glosa dessa denominação organização criminosa porque haverá parece um bom encaminhamento senhor presidente parece um bom senhor presidente fazer a doação afastar o artigo 9 e o artigo 10 e depois na sequência as demais propostas feitas por eminente relator porque aí o artigo primeiro não define absolutamente nada simplesmente diz o seguinte olha fica criada a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e julgar os delitos envolvendo atividades e organizações criminosas a futura lei dirá quais são nós só estiparíamos da lei essa definição que parece que está se formando um consenso no sentido que não seria adequada porque se trata digamos assim até de direito substantivo e talvez eu estaria inclusive acompanhando o eminente relator nas demais propostas seja no que diz respeito a inconstitucionalidade que sua silência sugere seja no que diz respeito a interpretação conforme então afastaríamos apenas a meu ver e ficaria resolvido o problema nos artigos 9 e 10 então eu estou com o estatuto de parágrafo aqui na frente eu vou ler dois artigos aqui a meu ver não deixo dúvida nela artigo 5 finalização da participação do grupo criminoso organizado um cada estado parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal quando praticado intencionalmente o dois pontos aí descreve todos os tipos é e mais e a mesma coisa e a mesma coisa quanto a criminalização de lavagem de dinheiro cada parte adotará em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno as medidas legislativas e outras que sejam para caracterizar como infração penal quando praticado intencionalmente e aí descreve os tipos a convenção do palermo mostra-se sobre esse aspecto considerado que dispõe o seu artigo 5º mostra-se absolutamente fiel a esse grande postulado a esse grande postulado que já se acha consagrado no plano global pelo pacto internacional de direitos e políticos e no âmbito regional do sistema interamericano pelo pacto de São José da Costa Rica agora o ministro o ministro Fux está proferindo um preciosíssimo voto um voto que como sempre nos permite aprender muitas coisas e isso digo e é preciso dizer sim claramente abertamente publicamente são excelentes primorosíssimos os votos do ministro Fux e esse não escapa a essa regra e o eminente ministro escreve não não veja o eminente ministro Fux aponta as dificuldades que há tanto no plano do direito comparado como no âmbito doutrinário no âmbito doutrinário a dificuldade em torno da definição de um conceito que como sua excelência diz é intrinsecamente fluido mutável e reconhece que há uma falta de consenso sobre o conceito de crime organizado e neste ponto reproduz adição do eminente magistrado federal gaúcho José Paulo Baltasar Júnior então eu tenho que este avanço do estado de Alagoas sobre uma matéria que na verdade deve permanecer na esfera de competência da União possa gerar digamos esses problemas todos porque no fundo no fundo o estado de Alagoas está entendendo que uma convenção internacional basta por si própria para o efeito de tipificações e na verdade em nosso sistema constitucional há uma reserva de parlamento com uma consequente reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal a proposta do ministro Lewandowski não é no sentido de se afastar de se excluir declarado em constitucional é legal essa abulação quanto ao conceito quanto ao noção conceitual apenas fazendo referência a crime organizado mas existiriam os crimes eleitados é nós não é porque esses estão previstos identificados com a indicação do o 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 como está colocado ali agora que vamos iniciar então ainda analisar se naquele caso o o o claro muito bem e aí não é que a gente perdeu essa essa é uma maior questão exatamente eu quero que essa coordenação essa 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 controvérsia toda em todo essa controvérsia toda em torno do problema é a noção é algo extremamente sensível de crime organizado quer dizer ela já chegou ao Supremo Tribunal Federal e houve o pronunciamento da primeira turma dessa corte no julgamento do HC número eu depois complementarei de a igreja renascer perdão foi da igreja renascer mas ficou prejudicado parece né eu saí da primeira e fui eu 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 penso que depois o abe ficou prejudicado se eu não eu 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 tudo isso mostra que o estado alagoas obviamente não pode com a unidade federada como pessoa meramente regional exercer uma competência alagoas potencializou alagoas potencializou potencializou a referência contida na convenção de palermo ao estado e sentiu-se portanto detentor da soberania e e e nós não podemos reconhecer que convenções internacionais como a de palermo como o estatuto de roma que embora fazendo referência específica a tipos penais não podemos entender e acolher esse entendimento de que concluído o ciclo de incorporação do direito interno torna-se dispensável a edição de lei não aí não isso seria possível exatamente a hipótese contrária que é os casos de direitos fundamentais garantias e direitos humanos que estão nos dois parágrafos do artigo 5 esse sim mas é exatamente o contrário é para largar o campo dos direitos não para restringir como no caso não for se não fosse a referência a esta lei e a outras estacenas é salvar ou ser meio inértil não teria o que julgar então na verdade o que se propõe é uma declaração parcial de Cunjone com redução de texto 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 com redução de expressões normativas mas apenas para uma sugestão uma outra sugestão para debate não que eu esteja votando mas para debate e também deixando já preliminamente bem claro que eu não entendo que o 288 substitua a internalização da convenção que não o faz mas aqui é evidente que quando a lei estadual faz referência a organização criminosa ele quer dizer um crime praticado por várias pessoas se nós dessemos a interpretação conforme de que no caso essa competência da 17ª vara seria para aqueles crimes ali elencados quando praticados em quadrilho ou banco dando uma organização criminal uma organização criminal parece que há outras questões mais sérias a me ouvir mais sérias a me ouvir exatamente que não há algo em primeiro lugar a criação de órgão colegiado na primeira instância em segundo lugar até mesmo afastar-se a certas práticas criminosas certos acusados do sistema de distribuição em terceiro lugar mandato sob o meu dato e escolha de os ministros para atuarem para atuarem para atuarem para atuarem não é só a palavra final do pleno quem dá a palavra final é o pleno não importa presidente mas a Constituição está acima do pleno do Tribunal de Justiça da sociedade para atuar a história do pleno para determinar a votação de cada dispositivo eu parei e não voto exatamente por isso essas questões eu vou abordar no voto não abordar essas questões tudo bem mas eu vou ser porquê o artigo deve ser interpretado nos seguintes termos que são da competência destes juízes os crimes discriminados nos incisos de 1 a 10 desde que praticados por quadrilha aberto a organização criminosa ponto eu contei de organização criminosa o artigo não seria apenas o artigo não seria apenas o artigo o artigo o artigo o artigo todos eles estão em relação então ministra Rosa veja eu compartilho dessa pois não o primeiro precisaria ouvir o relator o relator já aderiu já aderiu já aderiu substituir então que na verdade eu ensinei organização criminosa ensinei quadrilha eu dando esses crimes são da competência desde que praticados por uma organização criminosa se eu pudesse me lembrar uma matéria prejudicial seria a formação desse juízo porque se entendermos que ele foi constituído à margem do artigo constitutivo constitucional tudo mais cairá a proposta do plenário foi de aproveitamento da competência raciônica e matéria desde que esses delitos dando uma interpretação conforme desde que esses delitos sejam praticados por organização criminosa isso vai depender da denúncia da narrativa da denúncia na verdade nós temos que que o artigo 10 talvez não comportasse eu não sei a interpretação conforme porque ele define a organização o que ele é totalmente considerado institucional e o som é totalmente conforme por isso que ele insere parcialmente e precisa também o artigo 1º da interpretação conforme porque ele fala crime por isso que eu gostaria do plenário não essa a voz única por enquanto é do relator porque é a metodologia de julgamento mas vai abrir a palavra que vai mais vamos escolher os votos mas eu acho que esse nono pode ser presidente o desmembramento da matéria acabou complicando o julgamento ao invés de facilitar seria interessante ouvirmos vamos escolher os votos a mim me parece eu não sei eu acho que é importante a manifestação do ministro Luiz Fux mas o artigo 10 realmente não é aproveitável porque ele define desde logo e enuncia o conceito de organização criminosa e de certa maneira há uma lei estadual que está optando pelo conceito dado pela convenção de Palermo e mesmo o parágrafo único inciso primeiro do artigo 9 que diz que consideram-se ainda como crime organizado consideram-se aqueles atos praticados por organizações não se observam referidos na convenção de Palermo a tese do Plano é muito clara no sentido de que tudo quanto possa induzir a configuração de um delito por meio de lei estadual deve ser afastado e isso é facilmente eliminado de uma declaração parcial e a interpretação conforme do artigo 9 e o CAPT tornou-se também que dá a interpretação autêntica dada pelo legislador estadual que não dispõe de competência para os efeitos disso considera-se crime organizado desde que cometido e vem a enunciação dos diversos requisitos emprestados da convenção de Palermo ministro Sanz deixa eu contar a sugestão de estirar o nome e o décimo integralmente e aproveitar aproveitar-se o restante inclusive o artigo 1º ao qual se fosse o caso poderia-se dar uma eu faria a seguinte indagação aqui em termos de estrutura e de organização de um judiciário local poderia a lei de organização judiciária atribuir uma determinada vara racional e matéria o julgamento desses delitos todos que estão aqui anunciados na lei estadual por previsão lá no país mas é isso que não há a última raça da lei é essa agora como não há um conceitual ela define a abrangência ela não se limita ela pretende que esses delitos quando praticados por organizações judiciais estejam agora a abrangência daquela raça ela é altamente no seu relatório foi criado o regime de exceção é ministro bom eu não abatei isso é isso é outra concepção a lei do Estado do Eragores é sobre esse aspecto mais preciso do que a lei em 9.034 de 95 que fala sobre ações praticadas por organizações criminosas então a rigor nós não podemos reconhecer como válida essa regra emanada do Estado de Alagoas enunciando as características do delito da organização criminosa não obstante incorporada ao direito interno da convenção do Palermo porque para esse efeito de definição da própria estrutura da organização criminosa há necessidade sim de enfim da lex previa et estricta vale dizer de observância da reserva absoluta não é de lei em sentido formal e o Estado de Alagoas no artigo 9 no parágrafo único e respectivo inciso primeiro e também no artigo 10 o Estado de Alagoas é muito claro ao considerar como organização criminosa orgulho porque estruturado e de tal e qual forma deva então ajustar-se a essa noção dada pela convenção de Palermo a mim me parece que o artigo 10 todo ele a mim me parece é inconstitucional e quanto ao artigo 9 o capo também eu acho que alteracionalmente a melhor proposta seja do ministro Lewandowski para trabalharmos em cima do artigo primeiro dar uma interpretação conforme porque senão a interpretação depois de uma lei de tal forma mutilada causaria um grande problema o artigo primeiro mas aí que sabemos o artigo primeiro não seria internacional porque apenas para efeito de definição de competência matéria que se inclui na esfera da organização onde estaria a razoabilidade se ainda não vemos até hoje esse crime não sim é claro há esse problema que caberá ao Congresso Nacional e a matéria aí é de iniciativa concorrente qualquer parlamentar pode apresentar e certamente já há proposições legislativas em curso nas casas do Congresso definindo organização criminosa até mesmo para efeito de aplicação da lei nacional e de implementação da convenção de Palermo mas o artigo poderia ser salvo na medida antiga disséssemos que se entende por organização criminosa aquilo que se fixar como tal se entender que crime praticado por mais de um duas ou três pessoas ou o padrinho ou o banco sem se adotar mas tem isso para durar cada mas sem mas sem se devemos colocar dois tipos quadrilha e organização criminosa essa sugestão ela fecha o sistema o artigo primeiro precisaria preservado e o artigo 9 que se afirasse ao caput agora temos que dizer portanto que subsistem as definições os incisos os incisos o artigo 10 também cairia o artigo 10 também cairia porque senão que sem nenhum não há oportunidade de ter se assim as duas palavras para que desaparecer as necessidades das outras várias coisas é um outro conceito existe mas se não se me permite existe eu acho que não há o que não sobra nada do 9 e do 10 porque não cabe a estado federal organizar mas se salvarmos o artigo primeiro a discussão quanto ao 9 e ao 10 praticamente fica desnecessária mas há outro problema aqui eu vejo no artigo segundo não sei se já foi debatido há uma outra inconstitucionalidade aqui no segundo que é a fixação de um prazo para o exercício das administrativas votar artigo por artigo como nós fazemos artigo por artigo só uma sugestão nós darmos interpretação ao artigo primeiro no sentido repetindo o que está na lei 9.034 95 redação da 10 217 2001 dizer que o artigo primeiro só tem que ser interpretado nesse fica criada a 10 seta na vaga capital com competência exclusiva para processar e julgar os delitos decorrentes de ações praticadas que é o termo da lei decorrentes de ações praticadas por quadrilha um bando ou organização de ações criminosas pode até fazer uma remissão do artigo não cai o cap de cai o parágrafo único e ficam apenas quais os crimes a organização praticada o 10 pode até ser muito para os efeitos da competência estabelecida na vaga da lei dois por isso exatamente o parágrafo único também o parágrafo único cai totalmente é totalmente tem que ser tem que ser o 10 o 10 presidente quando um relator remete uma propulsão de voto há um plenário evidentemente que nós estamos sujeitos a esse belíssimo debate tá que se se travando a última raça da propulsão é a manutenção do sistema que está dando certo desde 2007 se nós encontrarmos uma fórmula plenária por isso que o colegiado é importante eu não chegaria nesse máximo que o ministro mas de toda sorte a realidade prática o direito decorre dos fatos sociais tem demonstrado que isso tem dado resultado positivo o conselho de justiça federal e o conselho nacional de justiça são órgãos ansiosos daquilo que avaliam e não dariam como exemplo a criação dessa vara com essa competência de só que a solução pela segurança eu superando a minha solução eu a colheria imediatamente que essa é a segurança então eu posso proclamar o resultado então hoje não excelência ouçamos excelência com relação ao primeiro presidente há um princípio muito caro em um estado democrático de direito e é implícito na carta da república que é o princípio da razoabilidade há outro aspecto a filosofia ela revela que nada surge sem uma causa sem um objetivo o que nós temos o que nós temos com todas as letras e isso é de assombrar no artigo primeiro da lei alagoana 6806 a criação de uma vara para julgar prática que no nosso ordenamento jurídico não consubstancia crime onde a razoabilidade organização criminosa ensina crime onde não conheço não conheço esse tipo penal mas ninguém conhece como eu estudei na minha época como eu estudei na minha época nacional por um código penal que não chegou a entrar em vigor talvez por isso eu não conheço esse tipo penal mas nem vai conhecer porque não está definido ainda não está definido e para que a criação de uma vara é um mecanismo para onde arranjou a bundagem na criação para jogar dinheiro fora para deixar inerte o titular dessa vara ela vem citada na lei 10.217 e as expressas é por isso que nós temos três tipos de figuras assemelhadas que é a quadrilha eu fiz isso